Tô indignada! A tia falou, o que que é? Agora tá andando com o Gil do Vigor? Não, tô indignada! Mona, eu tô indignada! Eu tô... Gente, eu tô indignada! Acabei de chegar da academia, nem tive tempo de me trocar. A tia falou, com esse batom que eu fui na academia? Não, claro que não. Passei o batom pra fazer o vídeo, né? A tia falou, ah, bom, porque no New York não, na academia é assim. Querida, por favor, hoje eu não me atormento, é porque hoje eu tô quente, que eu tô indignada. Gente, peraí, vou te tirar o óculos. É o seguinte, ó. O mundo tá doido, mas tá cada vez mais doido e pior do que eu pensava. A Betinha pediu demissão. Vamos ver. Posso dar a demissão? Ela tá de aviso prévio, já que a falou, Márcia, não tenho mais condições de continuar fazendo as notícias desse mundo. Gente, eu vou falar, hoje eu tô indignada. Mais do que sempre, hein? Bom, vamos lá. Gaza continua daquele jeito, né? Israel diz que vai até o fim, parará, parará. Quem que duvidava disso, né? A Betinha falou só o Amaz, que resolveu cutucar, agora não pode segurar. Isso daí já não está bem e vai acabar pior, tá, gente? Não está bem e vai acabar pior. Ouça só o que eu tô falando. Matthew Perry, de France, agora saiu o resultado da autópsia, morreu por excesso de cetamina. Cetamina, segundo dizem, é um medicamento. Uns falam anestésicos, de uso hospitalar. E outros dizem que já tá sendo usado pra tratamento de depressão e ansiedade e tal. Eu não sei, né, gente? Isso aí, realmente, eu não tenho essa parte técnica pra falar pra vocês. Mas seja o que for, tá evidente que ele fez o uso abusivo da substância, não é? Que acabou causando um acidente, talvez, não é isso? Agora, gente, pra que que usa? Sabe aquela coisa? Por quê? Porque a felicidade não tá fora de você, não, bonito. A felicidade tá em controlar este mundo aqui, ó. Este. Você consegue controlar esse mundo? Porque é esse mundo que importa. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma garrafa, não é? É. Então eu posso olhar pra essa garrafa e falar, pô, que legal. Uma garrafa que tem água vai matar a minha sede. Ou eu posso olhar pra essa garrafa e falar assim, ai, que linda essa garrafa. Nossa, que coisa bonita pra eu decorar. E eu posso olhar pra isso e falar assim, ai, meu Deus! Essa cor vermelha me lembra alguma coisa. Ai, meu Deus, eu entro em pânico. Vocês entendem? Então, o que acontece não importa. Por isso que eu tenho o meu livro aqui, ó. O problema é você, tá? O problema é o que tá aqui na sua cabeça. O mundo que existe é só esse que tá aqui. E esse livro aqui, o problema é você. Se você quiser, digita, eu quero que eu vou te dar o link, que ele já tá em e-book, tá? Você pode baixar ele. É um livro que eu aconselho pra todo mundo que quer deixar de ser vítima e passar a ser autor da vida, tá? Porque a felicidade não tá na fama, não tá na beleza, não tá no dinheiro, não tá no sucesso. Muito pelo contrário. Essas são coisas que contribuem muito pro desequilíbrio emocional. Bom, já falei. Vamos continuar. O babado em Portugal. A bichinha falou, tá parecendo o Brasil, é? Mas aí vai ferver. Descobriu-se agora que o filho do presidente, que mora em São Paulo, segundo me consta, o nono mora em São Paulo, não é? Ele também tava intermediando aí uns negócios entre o Banco Brasileiro e a Santa Casa de Portugal. E já tá mais do que claro que aquele caso da criança brasileira, o remédio. Não, gente, não tem essa. Não é porque eu sou brasileira, é porque eu não sou brasileira. Gente, tem que falar o que é, o que é, tá? O que é certo. É certo que é errado, é errado, não é? É. Então, por exemplo, errado é a audiência da minha filha. Dez anos, até hoje, nada. Viu, Portugal? Isso também é errado. Bom, eu só sei que tá fervendo lá em Portugal o negócio e eu acho que corre-se aí o grande risco de ficar também sem presidente da república em muito breve, porque diz que o governo violou as regras no caso, parará, Betinha. Falou, descobriu agora? É, descobriu agora. Demorou, hein? Bom, tá bom, então tá. Agora, gente, vamos lá. Eu começo com o quê? É muita coisa, Betinha. Uma, duas, três, quatro... Não dá. Dá? Bom, vamos lá. O Senado aprovou uma lei, só falta ser sancionada pelo presidente da República do Brasil, que torna o crime, né, contra crianças e adolescentes como crime hediondo. É pouco. É pouco. Tem que ser pena capital. Tá? Mas pelo menos é um crime hediondo. Crime hediondo quer dizer o quê, gente? Não escapa. Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. É pegou, levou. Pegou, levou. Tá vendo como quando o governo, quer o governo, o Senado pode fazer coisas? Pode e acabou fazendo. Muito bem. Então, já é um grande passo, já é um grande passo, até porque eu não ia dar essa notícia, mas vou mostrar aqui só, né, Betinha? Gente, hoje é sábado, dá mais uns minutinhos pra gente explicar tudo. Não dá tempo, mas olha aqui. Olha essa notícia. Diz que a mulher, olha o que ela fez, a madrasta, o que ela fez com a enteada. Olha. E outra aí foi presa por... Mulher, hein? Madrasta. Porque estava também com a enteada. Madrasta com a enteada. Foi presa. É. Essa lei demorou, tem que ser pena capital. Bom, por que eu tô indignada? Eu vou começar a falar. É o seguinte. Um canal de influencers foi preso. Parece que eles estavam se preparando pra lançar um outro jogo, depois que o jogo do tigrinho foi cancelado. Aí todo mundo assim, ai, eles são inocentes, a perseguição, eles iam lançar outro jogo, não sei o quê. Olha, gente, pra mim, a Betia falou, só pode ser perfil comprado, o que eles fazem, pra eles mesmos ficarem se auto alisando. Porque ninguém pode ser a favor desse negócio, desses jogos, que estão causando aí a destruição de muita gente. Porque, gente, o jogo é um vício, igual álcool, igual droga. É um vício. E a pessoa, quando entra, ela vai, 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 vai. Gente, eu já vi cada coisa por causa do vício em jogo que vocês nem imaginam, tá? Não tenho esse vício, nunca tive esse vício, mas eu conheço muita gente que tem. Então, tá, aí foram presas, aí o povo já, lá, 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 se fosse não sei o que, toma banho. E a dona da clínica em Fortaleza, que agora apareceu falando que ela vendia as fotos dos clientes nus? Sim, sim, senhores. Sim, senhores. Agora apareceu falando o que ela fazia aqui porque ela era chantageada. Entendi. Ah, ela era chantagem, né? Então, agora ela vai, o que que vai acontecer com ela agora que ela falou que ela era chantagem? Até dos próprios filhos. Eu ainda não entendi bem essa história pra comentar como eu gosto de comentar. Porque eu não entendi, olha, o que que essa mulher queria com isso, com os próprios filhos? A metia falou, mas gente, hoje eu tô indignada. Eu vou começar a falar pra vocês porque eu tô indignada. Esse cirurgião que foi preso em São Paulo, 42 mortes, que não aconteceram 42 mortes em 42 horas, nem 42 dias. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Se o homem ainda tava solto por aí, o cara era morte em cima de morte. Ele era do Rio Grande do Sul e agora tava em São Paulo. ele chegou a fazer 25 cirurgias num dia. 25 cirurgias num dia. Ele fez cirurgias que ele nunca fez, ou seja, ele falava assim pra mulher pra cobrar dinheiro, né? Olha, eu fiz endometriose, né? Eu fiz esterectomia, mas não tinha feito. Então ele operava traqueia, o que que ele era? Gastro, né? Traqueia, não sei o que, não sei o que. Gente, foi embolia, infecção, mas peraí, como é que chega a 42 mortes? Não são 42 casos, são 42 mortes. E ficou todo esse tempo pra ser preso? Então você vai no médico, gente, para, fala sério, Brasil. Aí depois, sabe aquele médico lá também do Rio Grande do Sul, foi condenado, aquele cirurgião, foi condenado a 36 anos por causa do xexual contra as mulheres. Fala sério, Brasil, mona! Eu não entendo certas coisas. Aí, gente, vou falar, o quê? Antes de eu falar por que que eu tô indignada, que ainda não é isso, eu só vou falar rapidinho umas notícias aqui, que foi o que a GQ falou, que vai fazer a farofa aberta ao público, medo, e que ela vai levar pra uma turnê internacional, o quê? A Betia falou de quê, amiga? Faz isso não, ainda. Você tá indo tão bem na carreira da moda, de quê? Pensa melhor, filha. Bate, liga aqui pra nós que a gente bate o papo com você, né? Pensa bem, de quê? Bom, então tá, a Luísa Brunet perdeu o processo contra o ex. Olha, não vamos confundir, tem dois processos, um da agressão física, que ela ganhou, né? Ou ganhou, ganhou. E o outro, que ela queria partilha de bens, então, em última instância em São Paulo, decretaram que não, porque eles tiveram uma, não reconheceu a união estável, disseram que ele era apenas namorada e tal, barari, barará. Olha, é uma, é uma polêmica, é uma polêmica, porque é o seguinte, o cara é um bilionário, a Betia falou, bilionário que bate mulher, mas é bi. E ele, obviamente, não ia nunca, jamais dividir, vocês acham que a Luísa Brunet ficou com ele, diz ela, cinco anos, eles falam que dez meses, sei lá. Vocês acham que ela tinha direito a metade da fortuna do homem? Agora, indenização e punição pela agressão, isso não há dúvida, né, gente? Isso não há dúvida, falar disso, tá fervendo o negócio da Suzana lá, do Werner com o Júlio, mas eu já não tenho tempo de falar. Bom, eu vou falar o seguinte, a Juliette mostrou o boy, a magia dela, aí todo mundo falou assim, ai, não pensar que ela já chorou por causa do Phil, olha, fala, Betinha, a Betinha falou, já chorou por coisa pior, não é, gente? Depois a gente não tem uma vergonha, vocês também, assim, já choraram por causa da coisa, depois a gente, hum, vergonha, fui eu mesma, tava possuída. Eu não sei, esse boy da Juliette aí, tem corpão e tal, quero ver se tem cabeção, então tá, aí por falar assim, tô indignada, vou começar. Aí a Bianca Andrade, ela falou que já beijou o Pablo, e aí eu fico assim, eu falo, aí a Graciane Barbosa fez uma foto assim, pro belo passar o óleo aqui, aí todo mundo começou a falar do tamanho dos periquita, e aí eu fico assim, e aí tem aquele sertanejo, cantor dando golpe, mais de 40 mulheres que estão desesperadas pra encontrar o alecrim, aí eu fico assim. Aí, gente, é assim, tem uma outra que falou que o namorado dá 6 milhões pra ela, pra ela ficar em casa, pra ela não... Por quê? A Betia falou que essa notícia, se for verdadeira, ela gostou. Por quê? Ela falou que era nome e insta na minha mesa agora. Você não pediu demissão? Ela falou, vai por causa desse namorado capaz de ficar... Fica... Ai, gente... Fala sério. Mona, fala sério, vai. Eu só consigo me entender com você e com a Betinha, mas porque tem cada notícia, gente, que assim, o povo acha que a gente é trouxa ou quê? acha. A Betinha falou que não acha, não. Não acha? Não, tem certeza. Ah, desculpa. Bom, deixa eu ver se não faltou aqui nenhuma, porque é tanta coisa. Aí, gente, tô indignada. Porque ontem, eu tava lendo as notícias, aí eu vou no G1, G1, que eu saiba, é da Globo, um canal jornalístico, né, um perfil jornalístico, não é perfil de fofoca, de gósep, de escândalo, de não sei o quê, de meme, não. Um perfil jornalístico, dando ênfase pra essa notícia, pra esse casal. Aí, gente, eu falei, vou rasgar a fantasia em praça pública. Por quê? Porque se o jornalismo tá se rendendo a esse tipo de bandalheira, acabou a sociedade. porque isso não é notícia jornalística. Promover a destruição do conceito de jornalismo. Isso não é notícia. Isso é promoção da bandalheira. Promoção da bandalheira. Isso não é notícia. Notícia se tivesse um fato relacionado a esses dois. Não tem fato nenhum. A não ser o fato de que estão ganhando dinheiro com a promiscuidade, fazem o que quiser do seu corpo, tudo bem, mas não é notícia do G1. Mas não pode ser notícia do jornalismo. Então, quer dizer, uma adolescente, uma pessoa qualquer aí da vida, olha isso e fala assim, tá vendo? Eu vou também ganhar dinheiro fazendo isso. E a sociedade vai cada vez mais pro buraco. Sou conservadora? Sou. Dane-se, sou. Não quer seguir o perfil meu? Não, siga. Não fique aqui. Mas eu não vou aceitar de boca calada, quer dizer, eles fazem o que eles quiserem, de boca calada, ver um perfil jornalístico promovendo a promiscuidade a bandalheira. Que vergonha, G1. Caçando like e de... Enquanto caçando like, destruindo o jornalismo. Jornalismo não é isso, não. Que eu saiba, a gente falou, mas bem que mudou. Mudou? Quer dizer que agora falar de um casal promovendo esses sites. Tô indignada. Bom dia.